Música Planejar, produzir e apresentar Essa é a rotina dos acadêmicos do sexto período de jornalismo nos últimos dias Eles são os responsáveis pelo Link Fag Entrevistas Um programa de TV que é exibido semanalmente O Link Fag dura em torno de meia hora E tudo é transmitido ao vivo pelo Facebook Mas para que esse programa fosse ao ar A sala foi dividida em seis grupos Que vão fazer apresentações até o fim do semestre Tudo começa na reunião de pauta Onde o grupo decide o assunto que será apresentado no programa Além de todo o processo de produção Aqui, o estúdio de rádio se transformou em sala de reuniões Uma semana antes do programa ir ao ar A gente sempre tenta se reunir de novo Para pensar nos temas e nas entrevistas E ver se os VTs estão prontos Então assim, no Link Fag a gente tem VT E tem entrevista em estúdio Como os VTs vão dar base Para o assunto que vai ser falado Durante o dia e o tema É muito legal que a gente sente e veja se está tudo certo Porque um jornal Ou um programa sem planejamento Ele fica meio desestruturado Então seria legal estar tudo certo O Link Fag vai ao ar toda segunda-feira Às nove e meia da noite Durante a disciplina de laboratório em telejornalismo Do professor Luiz Sonda Mas antes da transmissão É importante convidar o público E isso é feito ao vivo Através de chamadas pelas redes sociais Jornalismo E logo mais tem o Link Fag Às nove e meia da noite Aqui na Telefag Ao vivo no Facebook A gente fala com os apresentadores Se eles interagirem com o público Explicarem o tema Falamos com o convidado Ou os dois que estão ali no local Para falar sobre as suas explicações O que eles esperam do programa Tudo isso E a gente faz todas as entradas com o celular Com equipamento de microfone de lapela Com tripé de mão E o celular Porque a TV Fag está se adequando A essas novas tendências E é sempre bom a gente aprender A lidar com essas novas tecnologias Porque é isso que o mercado de trabalho Hoje precisa no jornalismo Até as câmeras profissionais São operadas pelos próprios acadêmicos Com tantas funções Até parece difícil Mas o Keiji aprendeu tudo brincando Porque desde quando eu era pequeno Eu vivia com meu pai Meu pai é fotógrafo profissional Ele tem um estúdio de fotografia Daí ele também trabalha Ele trabalhava com filmagens Daí ele tinha uma câmera É que nem essa que estamos usando Aqui no estúdio do Link Fag Daí eu ficava brincando com ela Por causa disso Eu tenho mais facilidade De manusear o equipamento Olá, boa noite, plateia Pessoal de casa, Diego Esse é o Link Fag Entrevistas Uma produção do sexto período Do curso de jornalismo do Centro Fag Sob a supervisão do professor Luiz Sonda E nessa edição do Link Fag O nosso tema é Lendas Urbanas O Diego e a Priscila Apresentaram a terceira edição No estúdio eles seguem o roteiro Mas não tem nada decorado Essa é a hora de demonstrar o talento Eu vim do rádio, trabalhei no rádio Então eu acho mais dinâmico Eu gosto mais esse negócio De você conversar ao vivo E não ler ao vivo Então pra mim vai ser uma experiência agradável Vai ser a primeira vez que eu vou estar com o áudio e o vídeo Mas eu acredito que para os meus colegas Também vai ser muito interessante essa atividade E vamos lá Vamos encarar mais esse desafio Esse formato mais dinâmico E de conteúdo diferenciado Foi uma escolha dos próprios acadêmicos A gente focou no nosso público Que é o jovem Então a gente fala como jovem Para o jovem que está assistindo A gente escolheu um formato Que seria o que a gente gostaria de ver Nós tentamos pegar temas Que nós gostaríamos de assistir E aí Legenda Adriana Zanotto